Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A receitinha de hoje vai ser uma torta com cobertura de ganache, uma torta com aquela massinha feita em casa, aquela massinha caseira, não é a massinha de bolacha, tá? É a massinha feita com farinha de trigo, eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo e agora eu vou colocar ela pra assar por uns 15 minutinhos, tá? E eu já tenho um vídeo no canal também ensinando a fazer essa massinha aqui da torta de limão. Oi pessoal, eu resolvi fazer aqui uma torta de limão com cobertura de ganache e eu resolvi mostrar pra vocês a massa aqui já depois de pronta. Eu só ia mostrar depois a montagem, mas eu fiz aqui uma massinha com farinha de trigo, que é aquela massinha que vai... Vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, mas eu vou falar rapidinho aqui. Essa massa é bem simplesinha de fazer, você coloca duas gemas, duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres de margarina e três colheres de sopa de água ou leite. Eu usei água. E aí, você vai misturar e vai dar o ponto com farinha de trigo. Eu dei o ponto com farinha de trigo até ela ficar molinha assim, ó. Não deixei ela muito seca não, pra facilitar a montagem. Porque a gente precisa aqui, ó, levantar pelo menos dois dedinhos na massa aqui na lateral. Pra gente fazer depois o recheio aqui dentro, tá bom? Então, agora, vou levar ela no forno. O forno já está aquecido. Vou deixar ali por aproximadamente uns 15, 20 minutinhos. E aí, eu volto pra fazer o nosso recheio, que vai ser o mousse. Bom, pessoal, a massinha aqui, ó, já assou. Ficou um pouquinho mais de 15 minutos no forno, ela já assou. Agora, vamos bater aqui o nosso mousse, que vai ser o recheio ali da nossa tortinha. Vou usar aqui uma caixinha de leite condensado, duas de creme de leite, quatro limões aqui com bastante calda. Deu quase uma xícara de suco de limão e raspinha de um limão. Então, eu vou colocar aqui, ó, todos os ingredientes, bater e colocar ali na forma. Gente, coloquei todos os ingredientes no liquidificador. E agora, eu vou bater até ficar bem misturadinho e colocar na forma. E aí, eu vou bater até ficar bem misturadinho e colocar na forma. Gente, essa forma minha, opa, essa forma é do fundo removível. Então, eu vou deixar aqui mesmo e vou colocar agora o recheio ali. Prontinho. Vamos deixar aqui uma sobrinha aqui, ó, na borda, que a gente vai colocar o ganache também. Já vou fazer a cobertura, tá? Não precisa esperar gelar, porque já está bem cremosinho aqui o mousse. Pessoal, para a cobertura do nosso ganache ali, da nossa torta, vou colocar 150 gramas de chocolate em barra, meio amargo. E uma caixinha de creme de leite, pra fazer a ganache aqui. Coloquei aqui 150 gramas de chocolate meio amargo. E uma caixinha de creme de leite, pra fazer aqui a ganache, que é a nossa cobertura da nossa torta de limão. Gente, já derreti aqui, ó, o chocolate. Já derreti, agora eu vou dar uma mexidinha aqui, pra ele dar uma esfriadinha, pra colocá-la aqui em cima. Gente, já coloquei a ganache aqui, ó, deu uma esfriadinha, agora vamos colocar ela aqui. Olha, gente, como ficou. Tá? Agora é só levar pra gelar, pra nossa tortinha ficar geladinha, e aí a gente vem cortar aqui, pra vocês verem, tá? Antes de levar ela pra gelar, eu vou colocar uns confetezinhos aqui em cima, só pra dar uma enfeitadinha. E é isso. Agora vamos levar pra gelar. Pessoal, a nossa torta, ó, já gelou. Agora eu vou desenformar. Aí eu preciso de uma base aqui, ó, pra colocar em cima, pra mim tirar a forma. E eu tenho esse prato aqui, vamos ver se eu consigo passar ela pra esse prato. Ela fica bem firminha, então não tem problema, só passar. Prontinha. Nossa torta de mousse e de limão. Deixa eu mostrar de pertinho. Olha como ela ficou, gente, bonita. Saborosa, eu sei que ela tá, porque o mousse é uma delícia. Com raspinha de limão. Tá? Vamos cortar agora um pedaço. Vou tentar cortar com essa colher mesmo. A massa aqui, ó, pela massa fica durinha. Olha, gente, como ela fica. Olha, gente, ela fica assim, ó, bem firme, né? Porque a gente colocou o limão. Aí o limão deixa o mousse, assim, bem consistente. Olha, gente, espero que tenham gostado aí da receitinha. Ficou divina, muito bonita e saborosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto